Amigo de Jaque, entrega que ela e o Davi ficaram. Pois é, gente, a Jaque da Fazenda 16 também está no São João da Thay. E ao que tudo indica, os dois acabaram se esbarrando ali e até mesmo ficando. E o que entrega, gente, a veracidade dessa notícia é que em um story de um certo influenciador, Jaqueline afirma que levou um boyzinho para o quarto. E o rapaz ali acaba confirmando que foi exatamente o Davi. E por incrível que pareça, os internautas gostaram demais dessa notícia por se tratar de dois campeões. Eu, sinceramente, acho nada a ver Davi com a Jaqueline. Mas, opinião minha particular, cada um tem a sua. Só que, gente, a Jaqueline já foi perguntada se ela realmente pegou o Davi e ela nega que tenha ficado com ele, gente. Só o que ela disse que aconteceu é que ela e ele tiveram uma boa prosa ali no São João da Thay, mas que não aconteceu nada demais além disso. E ainda lá na festa, perguntaram para o Davi se ele teve alguma coisa ali com a Jaqueline. Sabe qual foi a resposta dele? Nenhuma. Zero. Ele não disse? Um A. Não abriu a boca. Ou seja, para não mentir, ele não falou nada e só confirma que ele realmente acabou ficando com a Jaqueline, sim. Mas, e aí, eu quero saber qual a sua opinião sobre esse novo casal. Vocês chipam aí a Jaqueline com o Davi? E aí, eu quero saber qual a sua opinião sobre esse novo casal.